MÚSICA Foi a 9 de junho de 1273 que Dom Afonso III concedeu a primeira carta de foral à hoje Vila de Montalagre, data assinalada em Montalagre, onde é feriado o municipal. O município não fica alheio a esta data tão importante para o Conselho e este ano a coincidir com o encerramento da Feira do Livro. Pela manhã, o Salão Nobre tornou-se pequeno para todos os que quiseram assistir à cerimónia de homenagem a antigos presidentes de junta de freguesia do Conselho de Montalagre, pelo seu trabalho de proximidade com as populações rurais e pelo serviço prestado às freguesias e de forma geral a todo o Conselho. O Autarca explica o porquê deste gesto. Faz todo sentido que quem durante dois e três mandatos consecutivos dê o melhor de si a servir o povo das freguesias, faz todo sentido que no dia de hoje, no dia do feriado municipal, no dia em onde é o dia mais propício à reflexão, é o dia em que nós devemos dar das 24 horas do nosso dia, se calhar 10 minutos ou 1 quarto hora seriam suficientes para refletirmos sobre o que já fomos, o patamar onde estamos e o caminho, o percurso que temos que fazer percorrer. Foi isso que eu também quis deixar bem claro na intervenção que fiz aqui na Assembleia Municipal ou no Salão Nobre e permito-me dizer que o dia do município não pode ser um dia dado ao relaxo e ao conforto e ao descanso da cama e do sofá, tem que ser o dia em que nós temos que fazer a prova da nossa existência. Alguns dos homenageados falaram do sentimento de orgulho por este reconhecimento. Sinto um enorme reconhecimento ao nosso município de ter, neste dia tão importante para Montalegre, ter associado uma homenagem justa e merecida a todos os presentes de junta, como foram referidos nos discursos do Sr. Presidente, que deram tudo o que tinham e o que não tinham para elevar e para desenvolver as suas terras e, naturalmente, não posso estar mais satisfeito do que me ter associado a este evento do feriado e da condecoração dos presentes de junta e também numa mensagem de esperança que eu deixei que este trabalho e que esta vontade possa ser perpetuada pelos vindouros. Portanto, é com muito prazer que estive presente, é com muito prazer que reconheço a importância deste Estado pelo município e que perdure por muitos anos. Acho que é uma homenagem merecida porque, como falou o Sr. Presidente da Câmara, somos os autárquicos, estamos mais próximos das populações, recebemos as grandes dificuldades. Também, financeiramente, é sempre complicado perante as populações que exigem cada vez mais e, por causa das dificuldades, somos logo os primeiros a ter o embate das populações e as populações, são cada vez mais insatisfeitas, talvez por causa dos autárquicos ou dos políticos nacionais, não sabem o que é ser autárquicos. Acho que todos os políticos, antes de serem políticos, deviam ser presidentes de junta para ver as obras que a gente tem que fazer com as disponibilidades financeiras que nós dispomos para cada ano civil. É sempre um esforço, nós temos de estar permanentemente disponíveis para a população. A população quer-nos 24 horas porque surgem sempre problemas de todos os sítios e é as primeiras pessoas a quem recorrem para resolver as situações pela proximidade. É um orgulho enorme, é sempre um orgulho e é um prazer estar aqui e a Câmara, pela parte da Câmara, do Sr. Presidente da Câmara, ter este reconhecimento com os autárquicos que acabaram os seus mandatos. É um trabalho difícil, mas é um orgulho e é um prazer a gente também estar na junta e passar estes momentos pela junta, ganha conhecimentos e há todo um conjunto de coisas que a gente ganha que antes não tinha. É um trabalho árduo, complicado, espero que agora os novos autárquicos continuem o trabalho que vinha sendo feito pelos anteriores. E pronto, e é isto, estou grato à Câmara por o reconhecimento que teve para comigo e para fazer com os meus colegas todo este trabalho de 12 anos. Para mim é um orgulho, acho que a autarquia teve uma boa ideia de fazer lembrar todos os presentes da junta pelo trabalho que executam durante os anos em que estão à frente das suas freguesias. O trabalho que as levam para que o seu povo esteja bem e ilusivamente o próprio Conselho, acho que é um reconhecimento justo e bom. No meu caso pessoal foram 12 anos, foram 12 anos de algum trabalho, não posso dizer muito, mas deu algum trabalho, fizeram-se algumas obras, trabalhou-se muito no campo social e no campo cultural. Eu já agora aproveito a possibilidade de agradecer àqueles que comigo colaboraram. E começo pelo meu povo, pela Brigada de Sapadores, pela Brigada do Parque Nacional da Paneira das Jereiras, pelo Eco-Museu do Arroz, na pessoa do seu diretor, doutor David Teixeira, e por último, como os primeiros, o município de então presidido pelo doutor Fernando Rodrigues. Sem a ajuda deles, com certeza não teria conseguido aquilo que consegui e por isso é mais uma vez o meu obrigado para todos eles. O sentimento é sempre um sentimento de um bom trabalho que a gente tentou fazer e conseguiu fazer em conjunto com a Câmara de Montalegre, porque o bom município é que a gente consegue resolver muitos assuntos, porque não é fácil, mas é sempre um prazer. que nós sabíamos a nossa população e foi um orgulho, de certa forma, o tempo que nós tivemos ali a contribuir para a população, eu e os meus colegas. No dia de hoje também me sinto com algum orgulho de ter passado por esses momentos, por essas dificuldades também com a luta. Só tenho muito a agradecer ao ex-presidente da Câmara, ao município, a toda a equipa da Câmara, porque dá-nos um excelente apoio e isso foi sempre uma forma de nós conseguirmos corresponder às necessidades do nosso povo, da nossa freguesia, conseguirmos melhorar aquilo que não tinha vindo a ser melhorado há algum tempo atrás. Portanto, sinto-me satisfeito e estou cá para contribuir, mesmo assim não tendo no Executivo. Sou uma pessoa, fé do nosso Barroso, do nosso Conselho e estou cá para continuar a ajudar e a contribuir. Para além dos ex-presidentes, foi também homenageado Esteves de Moura, condecorado com a medalha do município pelos anos que esteve a presidir a Assembleia Municipal. Também, como acontece já há alguns anos para cá, é no feriado municipal que começa o Campeonato de Chegas de Bois da Raça Barrosã, que se prolongará até ao dia 14 de de agosto, onde será conhecido o vencedor de 2014. A matiné foi preenchida pelo seminário Que Futuro para o Mundo Rural? Sala cheia para ouvir os oradores e ter a possibilidade de discutir temas que permitam desenhar um futuro para a ruralidade e as suas gentes. Os oradores convidados mostraram-se otimistas no futuro, olhando às potencialidades da região, mas há um trabalho árduo a desenvolver com estratégias bem definidas e adaptadas a cada da realidade. Acho que ainda há esperança, começo por dizer isso, há esperança para o Mundo Rural, tem que haver, senão a nossa geração seria uma geração falhada, não é? Mas temos que arranjar novos modelos, novas soluções, ou adaptar os que já existem, porque de facto alguma coisa não está bem, porque estamos cada vez mais a perder a população, não só no Mundo Rural em todo o país, mas principalmente no Mundo Rural, temos já aldeias abandonadas e por isso tem que haver novas soluções, novos modelos para fazer com que os secretórios tenham viabilidade a vários níveis. Este esforço que está a ser feito para induzir desenvolvimento a partir de baixo, tentando sensibilizar os jovens sobretudo, alguns dos jovens mais qualificados, para pegar, para correr riscos, é certo, mas também para pegar em heranças familiares e dar-lhe um outro caminho e enraizar aí o novo desenvolvimento do Barroso, seja na agricultura, seja no turismo, seja na restauração, é o que aproveitando as potencialidades diferenciadoras dos produtos do Barroso. É possível chegarmos a patamares de maior desenvolvimento, embora não seja uma tarefa fácil, porque vai ser com menos serviços públicos, vai ser com menos construção civil e portanto é mais difícil, mas há muitas ideias, temos é que começar a ter algum pensamento estratégico, é isso que eu acho que tem que faltar e tem um aspecto muito positivo hoje em dia que mostra que há possibilidades, que é o poder autárquico que está muito desperto para esta questão do desenvolvimento. Já fizeram muitas infraestruturas e agora estão mais no imaterial, no desenvolvimento, na fixação de populações e portanto é um requisito de base para podermos avançar mais rapidamente. Um seminário com uma temática pertinente e que permitiu aos participantes partilharem algumas ideias e pensamentos. Orlando Alves, na condição de espectador, não quis deixar de participar e disponibilizou-se a ajudar aqueles que tenham bons projetos que ajudem a desenvolver a região. Acho que é de louvar-me, eu estou numa iniciativa de empreendedorismo de Seninho, que me fez a atenda comercial e que pulou-me agora a uma decisão de barcelos e acho que é necessário realmente olhar para a terra, olhar para o Barroso e para os Barroso e ver o que há, potencial, não é só a terra, às pessoas, ao lado, a água e portanto, como dizia, tirar o casaco para a mãozada logo. Eu queria motivar os jovens agricultores a que não estejam sempre à espera que a Câmara ou a outra instituição nos resolva o problema. É preciso dinâmica suficiente e dinâmica própria para avançar. E este patrocínio permanente e constante, eu acho que é negativo. Se não dermos às próprias pessoas os meios, e esses meios passam por aquilo que o senhor e o senhor disse, e termino com isto, está bem? Os jovens têm de se convencer que o Conselho, o Município, não é um Estado portador. O Barroso tem, de facto, potencialidades e recursos, digamos, importantes, já foram aqui alguns relacionados, mas eu queria recentrar a minha ideia numa questão central, que é a agricultura familiar, ou respondemos a agricultura familiar, se tem ou não sustentabilidade no quadro da política da União Europeia e agora ela grava a vírgula mundial. Uma pergunta que eu deixo, digamos, para os protestantes, que elas parecem que é importante. A outra questão é, eu creio que nós não devíamos assumir, ou pelo menos não assumir quanto agricultor e quanto regente, a ideia de que somos todos culpados. É porque nós temos alguma oportunidade, temos quando devíamos participar e não participamos, quando deviam ser banho sentido no outro lado, mas agora, estão a ser criadas, ou foram criadas, após a educação, por conta, na União Europeia, vários fatores, digamos, e várias adversidades, que nós não controlamos. Portanto, nós estamos aqui a falar, digamos, enfim, de utilidade e cultura, digamos, enfim, não tem dinâmica, mas é bom, também tem a noção, digamos, nós também podemos ter uma perspectiva tão negra, porque se eu for, digamos, consultar no quadro dos dados do IFA, é que dos 50 mil hectares de Valdeus que existe em Montalegro, com alguma propriedade, com alguns produtos de agricultura, 30 mil estão, digamos, ilusitos no quadro das rachas, digamos, das vacas leitantes e da racha marrosada. Agora, a questão que está criada é um bocado, é, nós dominamos os mercados? Não. Já foi aqui dito, digamos, uma das formas de incentivar e apoiar, digamos, a agricultura, é que os 600 milhões de euros que vêm da União Europeia anualmente, para o primeiro pilar, para destruir os agricultores, 5% vão buscar 70% das ajudas. Nossa, amigos, eu tenho para mim, que a agricultura familiar, que este modelo da agricultura familiar só é diálogo, se nós tocarmos, digamos, no apoio financeiro, fazer um montamento à produção, porque é o grande design da nossa agricultura, se diz em termino, da nossa agricultura do barrojo, mas não só, foi quando a União Europeia decidiu desligar as ajudas da produção. Isto é, que é um montamento, um erro, é fatal, e até creio que é um crime que os poderes decisórios, por exemplo, devias subir com a União Europeia. Se houver, do conjunto dos jovens que estão, se houver um que tenha, digamos, na sequência desta conversa, um vislumbre, tenha tido o vislumbre de uma ideia empresarial, isso já é muito bom. Se houver um que tenha o vislumbre de uma ideia empresarial, porque, repare, para depois montar o vosso negócio, ou para desenvolver a vossa ideia, durante dois anos temos cá a Universidade de Domínio, que mais, inclusive vai apoiar e vai dizer como é que depois se colocam também as coisas no mercado. Portanto, se houver um a aproveitar algo do que aqui foi dito, já é muito bom. Se houver, daqui do conjunto dos jovens que estão, alguém que tenha tido o vislumbre de uma ideia e que diga assim, opa, eu por aqui se calhar conseguia ser mais feliz a ganhar 600 euros por mês em Montalegre, do que ganhar 2 mil euros a lavar pratos em Londres, onde eu tenho que trabalhar 18 ou 20 horas por dia e ponto, vou muito mais dinheiro, porque de facto não tenho onde gastar. O Autarca diz estar contente com a forma como este dia do município decorreu. Começámos o dia homenageando aqueles que, autarcas de freguesia, que deram o melhor de si próprios às suas localidades, dotando-as das infraestruturas todas que o Barroso, ao fim ao cabo, era carente. Depois avançámos para esta tertúlia, para este seminário, discutindo coisas sérias, porque depois de termos dotado a terra, o território, com as infraestruturas necessárias ao bem-estar das nossas gentes, agora é a altura de pormos estes jovens licenciados todos, muitos que desistem no nosso Conselho, felizmente, é a altura de pô-los a trabalhar connosco, a discutir connosco, connosco com os políticos e com os agentes económicos de Montalegre, é a altura de os pôr a discutir e a refletir connosco que futuro é que queremos para a nossa terra. E à noite vamos terminar com chave de ouro, vamos terminar com um concerto pela Orquestra do Norte, que nos vai brindar com música à séria, e isso também é a forma mais simpática de terminarmos este dia, que naturalmente daqui para o futuro será celebrado sempre mais ou menos neste contexto e neste figurino. Foi há 741 anos que Dom Afonso III concedeu o primeiro foral a Montalegre, data assinalada pelo município, que não ficou assim alheio e que morou e homenageou autarcas que estiveram anos ao serviço das respectivas freguesias. Ninguém ficou indiferente à Marcha de Montalegre, que teve acompanhamento da harmónica do Padre Fontes. Música 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 Música